O Votalhada realiza uma média ponderada com as principais enquetes sobre a Roça Especial de A Fazenda 14, inclusive está na conta a enquete promovida pelo canal TV Jornalismo. A parcial das 12 horas do Votalhada indica André eliminado com 5,36% dos votos. Veja em seguida detalhes da pesquisa Votalhada. Este é o site votalhada.com.br. Pesquisa 13ª Roça, 12 horas. Que peão você quer que fique? No primeiro momento, todas as enquetes promovidas pelo site. Com destaque para a enquete UOL, 9.528 votos. Na sequência, todas as enquetes promovidas pelo Twitter. O próximo, todas as enquetes promovidas pelos canais do YouTube. Entre eles, o canal TV Jornalismo. As enquetes promovidas pelo Telegram. E aqui o resultado total. Sites e blogs. 469.979 votos. YouTube, 369.300 votos. Telegram, 5.091 votos. Twitter, 110.176 votos. E a média ponderada com um total de 954.546 votos. A primeira, Babi, 61,05%. Segunda, Bia, 25,85%. Terceiro, Irã, 7,74%. E quarto, e eliminado até o momento. André, 5,36%. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.